Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil Segunda, segunda, me coloco pra te ver Quando eu te ligo, você faz o que está Tu era outra coisa que eu queria lhe dizer Não tem mais tempo, então melhor deixar pra lá Vem se pelo domingo, o que você quer fazer As condições de realidade Olha aí, amiga, diz que ela não me dá prazer Essa mina que é a Darina, dá pra lá A Darina, vai se encontrar A Darina, vai se encontrar A Darina, vai se encontrar A Darina, vai se encontrar